Olá gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre a série Wretched disponível na Netflix. Mas antes de conversarmos especificamente sobre a história desta série, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal e caso venha a gostar do vídeo, não esqueça de deixar um like. Assim como de compartilhar o vídeo com um amigo que você tá incentivando ele, que você tá insistindo pra que ele assista a Wretched. Em 1947, Mildred Wretched começa a trabalhar como enfermeira em um hospital psiquiátrico. Mas por trás da aparência impecável, cresce uma alma sombria. Wretched é oriunda da história de Um Estranho no Ninho, que por sinal é um filme que eu amo muito, 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 muito. Eu gosto demais, Jack Nicholson está sensacional naquele filme, na verdade todo mundo está sensacional. É a história da enfermeira Mildred. A maravilhosa da Sarah Paulson interpreta a personagem principal, que tá sensacional. Nossa, eu não posso nem falar muito porque eu adoro essa atriz. E a série tem oito episódios de mais ou menos 50 minutos. Começamos a história numa residência de padres e um assassino dando cabo a um deles. E o assassino, por sinal, não foi parar lá de forma aleatória. Ele tem uma conexão com um deles. E aí vamos para Mildred dirigindo um carro belíssimo e com um look impecável. Ali eu já tinha certeza que eu ia gostar da estética da série. A Mildred, ela já se mostra uma personagem bastante incisiva, antes mesmo de se tornar enfermeira do hospital psiquiátrico. E temos um cara de House of Cards que é praticamente onipresente. Ele tá em todo lugar. E descobri aqui um talento a mais na Mildred, que ela podia ser roteirista, porque ela criou altas narrativas super interessantes com o cara de House of Cards. E também vemos que ela quer mesmo trabalhar no hospital. E o hospital, ele não tá indo lá tão bem das pernas assim. E finalmente o doutor, ele conseguiu um incentivo governamental pro hospital. Só que pra esse incentivo vai ter uma baita publicidade pra conseguir este dinheiro. E a Mildred já mostra pro que veio, cheia de estratégias malignas para se destacar. A demônia mal chegou e já tá causando o mal. E descobrimos o motivo por trás de tudo que ela aprontou e quem ela realmente queria encontrar neste hospital. Os pacientes, pra mim, foram bastante interessantes e também temos algumas carinhas conhecidas. Alguns foram internados de maneira forçada e outros poucos dizem que estão de maneira voluntária. E antes que eu esqueça, é importante citar que a abertura da série é absolutamente maravilhosa. E aqui fiquei me perguntando se já tava rolando um clima entre duas personagens ou eu tava ficando bem doidinha. Acho que não. É muito bizarro acompanhar na série os tratamentos brutais que eles desenvolviam nos personagens. É... Ai, dá uma angústia. E principalmente porque aspectos naturais dos seres humanos eram considerados doenças. E eu comecei achando a enfermeira-chefe um pé no saco gigante. Mas calma aí que até no final do vídeo eu vou contar pra vocês um pouquinho mais de se isso mudou ou não. Eu ficava chocada assistindo as doideiras do médico porque eu ficava me perguntando como alguém tão inteligente pode ser tão burro. Não perceber que o que ele tá fazendo não faz sentido nenhum. Apesar que nós sabemos que a medicina, a área da saúde em si, é feita de experimentações. E pra algo dar certo, muita coisa também deu errado. Estamos em 1947 e temos um bar lésbico. Eu achei fascinante. Tá, tudo bem. Super escondido e tudo mais. Uma pena. Mas eu achei muito legal isso. Colocar e inserir isso na série. E a Mildred fica apavorada. Mas como a própria Briggs diz, talvez ela não esteja pronta pra aceitar quem ela é de verdade. E o diretor do hospital não é nenhum santinho. Ele também tem coisas a esconder. E temos inserido na história um garoto sem uma parte das pernas e dos braços. Que é um personagem interessante. Por mais que não apareça muito, ele aparece em episódios aleatórios, assim, durante a série. Mas é legal o quanto ele é problemático. E é importante dizer que eu não me refiro ao fato de ele não ter pernas e braços. Eu gostei muito de uma parte em que uma das pessoas que foi lá se curar, né, de um aspecto. Ela fala sobre... Ela, no fundo, parece que ela sabe que ser lésbica não é um problema pra ela. Mas sim o fato de ela ter se escondido durante todo esse tempo. De não poder contar pra ninguém. Sei lá, desvalorizada, rechaçada pela sociedade. Isso sim que deixa ela louca. E não o fato de ela gostar de mulheres. E as enfermeiras pensam que o tratamento tá efetivamente funcionando. Mas, na minha humilde opinião, os pacientes só fingem que aquilo realmente resolveu algo. Porque eles estão com tanto medo de passar por aquilo de novo. Que milagrosamente funcionou. E a caldeira deste hospital tá trabalhando bastante. Temos a inserção de uma personagem muito interessante. Que ela tem múltiplas personalidades. E o médio fica fascinado com este aspecto. E a atriz, gente... A atriz que faz essa personagem sensacional. Incrível. E aí, eu não gostava muito do médico, né? Mas que foi uma fofura ver ele ficando feliz pelo fato de ter ajudado alguém. Gostei muito de um aspecto que foi como eles escolheram contar a história do Edmund e da Mildred. Com os fantochezinhos na peça. Muito legal. Muito diferente. Sério. E daí, as misturas entre fantoches e as crianças reais. Assim, carne e osso. Meu, muito legal como eles escolheram contar. No sétimo episódio, conhecemos um pouquinho mais sobre a história do Dr. Hanover. Mas não apenas com ele contando. Mas vemos alguns flashes de coisas que aconteceram. Melhor personagem, Hulk. E pior personagem, Governador. Eu, particularmente, acredito que nenhuma pessoa é totalmente ruim ou totalmente boa. Somos um misto de ambos. E a Mildred, pra mim, ela é um bom exemplo disso. Ela é um misto de ações bondosas e maldosas. Assim como qualquer pessoa. Talvez ela pegue um pouco mais pesada em alguns aspectos? Talvez! Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E a Betsy, que é a enfermeira-chefe, né? Que era a enfermeira-chefe. Mudou totalmente a minha perspectiva sobre ela. No último episódio, ela tá, ó... Show de bola. E o final, pra mim, foi o mais aleatório. Com parceiros super aleatórios. Mas eu espero que a gente tenha uma segunda temporada. Pra saber o que esses três vão aprontar. Com certeza, será muito. Me contem aí nos comentários o que você achou de Ratched. Ou se você ainda não assistiu, se tá com vontade de assistir essa série. Muito obrigada por você ter assistido ao vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E também de deixar um like, caso tenha gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!